Fez toda a diferença para que eu conseguisse esse resultado, eu que venho desde uma longa temporada no esporte e hoje em dia eu me sinto mais amparado, me sinto muito melhor estruturado, me senti muito mais confiante na hora que eu entrei na competição porque eu sabia que existia uma equipe que trabalhava comigo, uma equipe multidisciplinar que também foi incentivada por esse plano.